Sejam bem vindos a mais uma parte da campanha do Gringor Pede de Ferro aqui no canal do Zang Já deixa seu like ai senão o fatiador vai comer hein, já disse Então eu falei que na parte de hoje a gente ia lutar aqui a batalha contra a gafada feiticeira né Então vamos lá, se bem que eu acho que eu posso fazer mais uma toa aqui pra me facilitar né Já que eles não quiseram me atacar Na verdade deixa eu ver se eles tem exército aqui em Parravon Eles tem um micro exército, eu vou ter que atacar senão vai ficar deveras complicado pra mim Então Boggrub, desce do seu javali rapidão aí Pra gente fazer o cerco né, porque é interessante você estar na muralha lutando Então, agora sim, bora lá Ok, vamos atacar dessa parte aqui mesmo eu acho Já que a gente não chama muita atenção E aqui tem aquelas pedras chatonidas que não deixa a gente botar uma toa, então vai ser aqui mesmo Fica aqui, aqui eu vou colocar o nosso general pra subir Que ele vai machucar bastante lá na muralha O ariete aqui pode colocar uns de lança mesmo, não tem problema Espera aqui vocês Espera aqui Arqueiros aqui Artilharia aqui Trolls Aguarda aqui pra vocês entrar lá no portão quando der Vocês aranheiros esperem aqui Pausa Bom, pode acertar aí umas pedras nesses arqueiros aqui Se não conseguir, vocês provavelmente vão acertar a galera que tá lá embaixo Então não tem problema Tá, vamos lá Nem sinal do cavaleiro verde até então, hein Nem sinal do cavaleiro verde até então, hein Espero que continue assim Não seria muito legal enfrentar ele agora Bom, meus arqueiros podem chegar aqui mais perto Olha o tanto de espaço de mapa que tem aqui que eu não posso usar por motivos desconhecidos O mapa já é pequeno de ser Vamos atirando nessa torre aqui então Essa torre aqui, ó Tá, todos vocês aqui Vamos se aproximar aqui Se possível eu quero que eles ataquem os paladinos aí Os paladinos chateaunildo Que parou a torre? Oxe Parou do nada, mano Como se tivesse alguém empurrando aqui pra atacar a parana Ah, que ele jogou a raid Ah, tá Entendi, entendi Mas vocês não conseguem dar quase nada de dano deles, né Então acerta a galera que tá aqui dentro mesmo Vai ser mais útil Vamos subir ali um... Uma galera de dano perfurante Vamos bater nesse paladinos aí Calma, gente Porra aí, mano Bom, o grube já tá aqui se divertindo Uma das torres já era Então é só tirar os troços daqui agora E a gente fica imune a qualquer dano de torre Tamanho do balguiru perto dos outros, né velho Tamanho do balguiru perto dos outros, né velho Vem aqui atacar uns arqueiros aqui, dar um bônus pra todo mundo aí Tem uns arqueiros ousados aqui ainda batendo na gente Continua marretando esse portão aí, ignora que eles estão abrindo esse portão aí do nada Pior que abrir o portão para um arite acho que deveria ser o maior contra-ataque se o portão abrisse rápido Tipo o cara fala, biii, que é tipo puxar o negócio pra bater, aí na hora que ele fala biii antes do ram que é quando bate Aí você abre o portão aí ele bate no nada, aí você fala biii, aí abre de novo O desgraçado é um gênio Bom, arqueiros, orques, vocês são ótimos combatentes Corpo a corpo Na verdade, decente, né? Ótimo Então subam nas torres aí Que aí depois vocês já pegam uma posição ali E a gente começa a acertar a galera Porque tem muita gente pra acertar aqui Bom, Guiruba, inclusive se você conseguir descer lá Seria maravilhoso Um dos paladinos aí tentando correr Pega esse paladino aí, deixa fugir não, por favor Se esse paladino fugir, será um saco A galera atirando flecha aí em vocês do lado, velho Por favor, peguem eles Tem uns arqueiros lá atrás pra gente atirar neles Então vamos atirar aqui com as catapultas Que eles aí a gente alcança Mataram? Acho que sim Um bônus aqui pra todo mundo Tá, vocês ficam aqui Vocês... Aqui, mais ou menos Vocês podem ir avançando pra lá Bom, Guiruba já é perito E matar humano já, gente Bate aí, meu filho Tem tanta gente na sua frente Faladinho deles aqui tá quase morto Faladinho deles aqui tá quase morto Então vocês vêm pra cá Que eu preciso posicionar os arqueiros aqui Deixar eles aqui mais pra trás Pra pegar os cavaleiros do reino aqui Ficando complicado pra você hein, fada Achei que pulou e desistiu Esse bônus aqui é demais Os arqueiros aí estão quase todos posicionados Mano, ainda não morreu esse paladino Duzentos de vida Entra aí aranheiros Tá na hora Aqui faz uma barreira aqui Porque eles tem uma cavalaria ali na frente Que pode querer vir atacar a gente aqui E aqui faz uma barreira aqui Aqui eles com certeza vão vir com a cavalaria Uma cavalaria que veio se matar aqui Os fidalguinhos Isso que eles nem deram investida Você vê aqui É uma unidade de lanceiros Tem defesas investidas De inimigos grandes São antigrandes Uma cavalaria que tá fugindo Não tá nem dando investida Conseguindo quebrar a formação Tá aqui todo mundo desistiu É hora de vir aqui então Incomodar essa galera aqui Tomando flecha nas costas Porrada na frente É o melhor cenário pra um baritoniano É hora de vir aqui É hora de vir aqui Já estão correndo Aqui vamos se aproximando O que eles tem aqui? Calores do reino Tá, vem mais pra cá vocês Vocês vêm aqui Ok, deixa eu fazer um corte aqui Tocar a campainha Então vamos esperar a galera Chegar mais perto lá Porque senão a gente vai ter que lutar Contra aquela cavalaria do reino Com unidades fracas O restante essa galera aqui Ainda não correu de vez Aê Dá a volta aqui vocês Deixa a gente pegar aí Os fidalguinhos Já temos uns arqueiros aí Mirando a galera lá E provavelmente vão começar A tomar magia da fada feiticeira Tá, pode ir pra cima Vai Vem pegar esses fidalguinhos arqueiros aqui Cometa de caçadora Que até onde eu sei Você não tem essa magia Fada A menos que no mod Que eu tenho colocado a bretona Você ganhou ela Aí não tem como eu saber mesmo Vai com unidades caçadora Ah, essa aqui Cálice de poções Deram uma bufada no cálice Ok, vamos ocupar aqui Essa região Cercador confiante Vamos tomá-la debaixo da terra Não se preocupe Tudo vai acabar logo Ok, vamos colocar aqui Uma guarnição Começar a incomodar aqui Essa galera Coloca aqui investida Tempro dos crânios Não, não vou gastar aqui Torre dourada já construiu um negócio aí Aumentou nossa ainda bastante O Gringor está recrutando ainda O Gringor está recrutando ainda Musge, cadê você? Ah, está fazendo cerca aqui na pirâmide Não lembro se a gente conseguiu construir Doito Cerco Acho que não, né? É, não A gente deixou eu recrutando aqui Se eu não atacar agora Provavelmente eles não querem me atacar em campo aberto Então eu vou lutar essa aqui também já Para a gente se livrar dessa galera aqui Então, bora lá Ok, começamos com oito eventos de magia Vou tentar pegar um pouco mais aqui Tem que tomar cuidado aqui Porque vai vir aquele monte de Puxar bits, né? Então, se eu não tomar cuidado Nossas artilharias aqui vão morrer Ok, vamos botar nossos arqueiros aqui atrás Essa galera aqui que não tem Vídeo Vanguarda Fica aqui atrás, esperando Nosso Goblin aqui também A aranha vai demorar um pouco Para enviar ela lá para dentro Porque tem muito monstro lá Que a gente vai ter que machucar com flecha Antes de fazer qualquer coisa Então, tem que aguardar um pouco Começa, pausa Bom, vocês vêm aqui É... Vem aqui Não queria muito expandir aqui a região deles Para a gente tomar dano de muita torre Agora eu vou atirar essa galera daqui A torre já está atirando Consegui nem mexer na unidade A torre já está atirando Esconde aqui vocês Vamos lá O Musg pode ir lá para frente já Puxar a mão Vou deixar aqui uns dois grandão Para cuidar das artilharias Pode vir aqui os outros Goblins Perder Goblins A gente pode perder a vontade Não tem problema nenhum Aqui tem uma posição muito boa Para colocar arqueiro Olha esse morrinho aqui Se toda batalha tivesse um negócio desse Perfeita para arqueiro Esse morrinho alto aqui Fica aqui Vocês Strolls Espera aqui na frente Bugger a escada Já fez eu perder a humanidade ali Ficou parada A vez de botar a escada General pode ir para cá E aí mano Ninguém quer subir a escada não Só morrer mesmo Vamos ver aqui um parasito espiritual Bom, joga um ar aí Musg Acho que afeta o exército dele também E vamos vindo aqui para o meio Batendo essa galera Tá, não vou quebrar ainda Porque como eu disse Eu quero Matar alguma das unidades dele aqui De monstro Então vou subir alguns arqueiros Agora aqui A gente conseguir dar dano Nesses hero titã E afins que estão aqui por perto Tem tudo Running Done Running Move em fast Fast move Ben Fast move Vai ser o grupo 2, senão vou confundir tudo aqui. Musg pode subir do outro lado da muralha ali. O que tem aqui no portão? Alvo para magia, é isso que eu chamo. Vamos mandar uma lua aqui no meio deles. Vamos lá, lua marvada. Faz seu nome. Seja bem marvada, hein. Bota esses esqueletos para dançar aí. Por favor, vá para um lugar que tenha esqueletos, não fique parado em um lugar que não tem ninguém. É, em todos os lugares possíveis para ir, obviamente que ela vai para o pior. Eles deviam deixar contra o glass essas magias. Aí mirou bonita, hein. Engraçado que quando eu uso essas magias ela sempre ricocheteia no muro, mas tudo bem. É, não estou conseguindo posicionar minhas arqueiras no muro mesmo. É, não sei, mistérios. É, não sei, mistérios. Tem que estar tomando surto psicótico aí, provavelmente por causa do príncipe da tumba deles. Embora ele nem esteja aqui lutando. Não estou conseguindo posicionar as arqueiras no muro, velho. Não está aparecendo. Aí é top, hein, mano. Muito bom, velho. É sério isso? Tá, vamos quebrar esse portão aí. Cancei de tomar flecha aí. E meus arqueiros não querem se posicionar então não vai dar certo a minha estratégia. Não querem, simplesmente não querem ficar na posição. Não querem ficar na posição. Cadê meu charmer boladão? As kills subindo só Mano, vai para o lugar que tem unidade É tão difícil assim Ainda nada, a gente conseguiu botar a unidade no muro, nem qualquer parte do muro Os arqueiros não querem hoje, não estão afim de ajudar Vixe, duas não é que eles fecham minha aranha, provavelmente eu perdi a aranha Ainda mais que ela já ficou presa aqui O arqueiros, por favor, só me obedece, fica na posição que eu pedi Não sei por que é tão difícil, mas as vezes esse jogo funcionar do jeito que ele deveria funcionar Cadê as catapos que vocês perderam? São essas aqui, mas eu não consigo achar o ícone para clicar Não consigo, cadê a mãozinha? Vocês ainda tem munição Minha essa guarda da tumba lá dentro Essa galera aqui Lança pedras aqui, pode mirar, sei lá, as guerras de neycar aqui Vamos fazer uma costeira chata aqui para eles Mano, se meus arqueiros tivessem se posicionado ia ser tão maravilhoso, cara Eles já estão machucando toda essa galera aqui É não, eles decidiram ficar fazendo amizade aqui, todo mundo abraçadinho Nossa, cara, que ódio que eu tenho esse cerco do Warhammer, cara Eu quero muito que eles resolverem esse terceiro jogo, velho Se não resolver, sério, é muita mancada da empresa, velho Esse cerco do Warhammer 3 é horrível, gente Do Warhammer 2, do 1 também, né Mano, eles não ficam na muralha, o que está acontecendo, velho Isso, desce, exatamente É exatamente isso que eu queria que vocês fizessem, muito obrigado pela incompetência Incrível Nem em grupo separado eles querem subir Perdi todos os meus arqueiros, é isso Basicamente é isso Enquanto essa cidade cai aqui, estou satisfeito Dá pra lutar contra bugs, né, velho Só tem que ganhar batalha Vamos olhar dessa zona aqui pra ver se eu me desestresso um pouco com esses bugs Isso, o Yero Titã chegou no portão aqui Está impedindo a maior galera de entrar Na verdade o parasita espiritual que eu tomei foi do próprio Yero Titã Vai ser aqui, meu querido, que tá difícil Tem mais um fim de guerra aqui quase morrendo, vamos pegar ela Oh, meu querido, que tá difícil Não é? Não é? Não é? Não é? Mas eu fingi que ela quase morrendo Seja em cima. Seja em cima. Seja em cima. Não vou me fingir ai. Já perdi muita gente nessa batalha. Em parte graças aos meus queridíssimos arqueiros. Que se rebelaram contra o exército. Me ajudaram pra caramba na batalha. Paguei os queridíssimos e não monta a capalha em nada. Mataram a esfinge. Muito bem. Musga vem pegar esse hiero titã agora. Se tiver algum orc grandão vivo. Vem pegar o hiero titã. Os orcs negros. Sai dai. Vem pegar a infantaria. Vocês não lutam contra monstros. Olha o dano que a galera causa aqui. Se eles tivessem aqui em cima tirando desde a hora que eu pedi. É bugs né gente. Vocês estão acostumados. Vocês assistem esse canal. Vocês sabem tanto que eu sou sortudo com bugs em jogos. Parece que eu pego todos. Por isso que eu quero trabalhar de programação. Eu só pego o bug. Aqui derreteiro de vez. Aqui derreteiro de vez. Tirando aquela guarda da tumba lá atrás. Mano, pra onde que minha anãe está correndo? Esse aqui já deixou de ter sentido há muito tempo. Uma hora esse hiero titã morre. Minha aranha está bêbada. Deixa eu morrer. Deixa eu morrer e eu recruto uma que sabe o que está fazendo. Caraca, não morre esse bicho velho. Falta só essa bagaça aqui. Falta só essa bagaça aqui. Olha só. Ufa. Agora deixa os orcs negros fazer o trabalho deles aqui. Que a parte difícil de lutar contra o rei da tumba já foi. 14 minutos de batalha já. Lutar contra o rei da tumba é sempre uma demora. Tanto de unidade que eles tem. Quero meus trolls. Trolls, trolls, trolls. Perdi os trolls. Enfim, o grupo aqui. A minha aranha. Onde que a aranha voltou velho? Não dá pra salvar ela. Assim, eu cliquei pra atacar aqui. Onde que foi mesmo? Não sei o que está acontecendo. Não sei o que está acontecendo. Não sei o que está acontecendo. Enfim, a gente segue tentando jogar velho. Aparentemente tem gente no terreno do lado aqui. Então meus cachorro estão meio louco. Não tem muito que eu posso fazer. Pausar não vai adiantar porque ele não vai parar enquanto tiver gente ali. Isso aqui é das coisas sérias que acontecem para atrapalhar a gravação do dia. Tem várias. Vamos lá. Falta pouco, gente. Eu queria tirar a galera que está mais machucada aqui para não perder eles. No caso de vocês, vocês. Essa galera que eu pedi pode voltar. Vocês aqui também, também machucados. O restante de vocês pode tirar aqueles Ushabits ali. Os Ushabits tem que brigar com a ir da tumba deles ali velho. Chega aí, Trolls. Minha aranha correu, óbvio né. É imbecil. Todo exército de um lado, ela corre para o lado que não tem ninguém. Nunca vi debandar para o pior lado possível. Só no Warhammer, que é assim. As unidades debandam para o lado oposto onde você está atacando. As unidades que estão atacando, correm para o lado de dentro da cidade, tá ligado? As unidades que estão atacando, correm para o lado de dentro da cidade, tá ligado? A cidade nem é deles, eles conseguem fugir para o lado de dentro. Os Ushabits estão atacando, os Ushabits, os Ushabits, os Ushabits, os Ushabits. Eles estão quase desistindo. E acho que finalmente acabou. É, para minha alegria finalmente acabou. Enfrentar a ir da tumba está quase entrando na minha escala de elfo da floresta de chatice. de tão ruim que é, velho. Ainda mais quando os arqueiros não querem obedecer, né? Ok, perdi só um ladrão tinhoso ali, então tá de boa. Vou ocupar aqui a... Espolar vai ocupar a pirâmide negra. Magnetita de obsidiana. Magnetita de obsidiana pura contém muitos gêneros sombrios aprisionados por um sultão feiticeiro cujo nome se perdeu no tempo. É um poderoso artefato de antimagia. Tá, musgue. Nós vamos ali pra Kemre agora, que falta eu pegar. Então, traz os exércitos aí. Você pode recrutar aqui o ladrão tinhoso que perdeu. E os dois slots que sobraram aí, acho que pegar mais um das catapultas, mas o global tá totalmente lotado no momento. Então, opa, aqui tá nível 5, mesmo os polianos ocupando? Maravilha. Eu consegui aqui a câmara de nagaço, só pra gente ganhar reservas do índice de magia. Vai ter corrupção vampírica aqui, mas pelo menos a gente vai ter resistência de magia pra todos os exércitos. E demora muito pra construir isso. Coloca isso daqui. O dos javaleiros e o da aranha aracnarok. Aí fechou. Coloca aqui pra você agora a lâmina mortal. Vou puxar a mão aqui, vamos colocar... Eu tenho que passar essa chamã, na verdade, pro exército do Goblin lá, né? Eu falei que ia fazer isso há muito tempo atrás e esqueci. Mas deixa eu pegar a câmara ali que eu passo. Se eu lembrar. Para de cobrar tributo aqui quando a gente mostrar as coisas. Tá, acho que é só isso aqui. Isso aqui não foi em nenhum turno ainda, hein? Tudo isso foi em único. Mas quando tem muita batalha não tem como. Ainda mais que cerco demora pra caramba. Ainda mais com o tanto de buco que acontece, né? Finalmente conseguiram bater o exército de Karakir. Porque se os arqueiros tivessem ajudado ali naquela batalha eu tinha acabado muito mais rápido naquela parte do portão ali. Com eles atirando por cima nos monstros e a gente tacando embaixo. Mas, né? Tem que só ganhar a batalha. Bugs acontecerão em toda batalha comigo. Não tem como fugir disso. Já tô acostumado. Não tem como fugir disso. Não tem como fugir disso. Ainda vai chegar a hora de atacar essa floresta dos elfos da floresta aí, né? A Theoloren. Também é uma das partes mais chatas de conquista mundial. Acho que toda vez que pedem pra fazer conquista mundial ou eu quero fazer uma conquista mundial eu penso Hum, mas eu vou ter que entrar em A Theoloren. Aí eu falo É, deixa quieto. Que lugar chato de lutar, velho. Mas assim que eu cuidar aqui do deserto eu vou subir com todos os meus exércitos e aí fica mais rápido. Na verdade eu vou ter que voltar porque vai ter a terceira invasão lá dos Anões do Caos ainda, né? pra eu matar que são três ondas e depois que eu vou conseguir invadir o velho mundo com tudo. Por enquanto eu só consigo atacar aqui embaixo mesmo e depois subir quando der. Por enquanto tem o Mongrubi lá atrapalhando eles e o outro exército lá dos Orcs Xamãs que eu fiz que eu ainda não decorei o nome Tomara que os lanches de sangue agora não percam aí o... a cidade, né? Dei caras a caraca pra eles, pô. Meu vassalo morreu ali por um exército do... do império. A Averlange tá quase voltando ali pro meio de rebelião e como não tem guarnição ali do meu vassalo vai voltar. Infelizmente. Ah, até cara que azul voltou, mano. Como pode, meu Deus. Gorfeng, como você pode deixar isso acontecer? Nossa, olha o exército do Gorfeng. Ele não luta, velho. É um imbecil, mano. Ele não tá lutando. Nossa, cara. Que ódio que eu tenho dos meus vassalos, cara. Mas é muito inútil, cara. Muito inútil. Não é possível que é tão inútil assim uma mecânica de aliada num jogo, velho. É muito inútil, velho. Só funciona com co-op, velho. Chega a ser triste, velho. Tá, sentinelas. Tchau. Tô afim de fazer outro ser com vocês, não. Talismã da proteção. Dizem que esse dispositivo talismã prateado, preso a uma corrente, repete golpes fatais e flechas certeiras vez ou outra. Então, repara esse daqui. Na verdade, esse aqui... Ah, não. Do jabalero pode deixar. Gigante também. Já tem obediência. Tira esse daqui. Vou construir ordem pública. Para de cobrar renda aqui por enquanto. Não sei o que eu falei que ia trazer aqui para colonizar ali, né? Mais um turno para o gringo terminar de recrutar a parada dele ali. Vamos pegar aqui mais dois goblins desse. Pega três desse, então. Mandar meus exércitos tudo lá, né? Quem mais está aqui perto que eu posso mandar? Aqui, ó. Você. Deve ter em torno de 13 turnos aí até para a sua invasão. Se acontecer no 150. Ó, a Verlange voltou aqui também. Parabéns, vassalos. Conseguiram. Estou impressionado, né? O Ismung não tem nada, então não recompense lá. Parabéns, 12 mil de pilhagem. E eu quero muito para uma assessora Carl logo, né? E aparentemente não tem presença militar. Vou tentar construir aqui uma torre de cerco para ajudar a gente. e a gente ataca no próximo turno. Paro de cobrar tributo aqui enquanto a gente constrói a guarnição. Falta alguém? Acho que não, né? Largoog. Você está com o exército bem machucado aí. Vou ter que chegar em algum lugar com você com o clima adequado, no caso, né? Mas é melhor você ficar aí dentro, por enquanto. Aí tem muralha. Caso o voo com o Mark tente atacar a gente aqui. Vocês podem me atacar aqui. Acho que é isso. Passa o turno. Vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Mais um desse, dois desse, e aí já era, esse exército aqui, só pra matar essas rebelião que aparecer A rebelião vai aparecer no próximo turno O Gríngor finalmente tá pronto ainda Só demorou 47 episódios Infelizmente eles não tem exército, então acho que não vai dar nem pra gente ver as unidades no campo de batalha Mas quem sabe um dia eu não faço campanha com esses anões, né? Põe aqui, vida Decreto aqui, obediência à ordem pública, é claro Não dá pra botar a guarnição aqui Tem que improvisar Põe tesoura aqui O Thor é que tá recrutando ali, o Gorfeng com esse exército não vai fazer nada Vamos ver se a Araknos me ajuda aqui de alguma forma, vai Porque se depender dos meus avançados aqui, de cima eu tô ferrado O que poderia vir aqui ajudar é o Musg, né? Deixa o Gríngor aí cuidando Vamos subir com ele, vai Não queria tirar ele daqui da cidade, né? Mas vou ter que tirar Aqui o Azumpa, eu ia continuar maltratando seu exército, né, meu querido Só que a situação está tensa de gamagem Dá pra pegar dois arqueiros aí Normalmente só dá pra recrutar arqueiro porque eu não consigo botar a cidade no nível 3 Então, paciência O Borbirubi A gente pegou aqui um cara que é Ziffle, é verdade Temos aqui um exército em marcha do Império Não vou conseguir resistir, vamos ter que matar ele Tá, eu peguei, sem querer o tesouro, não tenho força pra pegar esse tesouro não Então vou só esperar pra pegar a quantia menor Esse exército aqui não tá forte pra fazer isso A gente tem aqui um reforço, então vamos lutar isso aqui só pra gente brincar uma boinha com os nossos aliados Que quase nunca acontece, né? Então vamos lá Ok, nosso aliado vai nascer atrás deles lá, então muito bom Vamos ficar incomodando eles aqui com a artilharia Até que nosso aliado chegue lá atrás atropelando com selvagens Os arqueiros fiquem aqui E as minhas carruagens todas juntas aqui, né? Que fizeram milagre na última batalha Encontro com os anões Aí, vamos lá Eles tem alguns arqueiros, então vamos focar neles Vamos subir nesse morro aqui, ó, que eles vão tentar ficar lá Que morro aqui pra... Pra cavalaria é perfeito, porque eles pegam uma velocidade imensa De investida Aqui está nossos vassalos Os arqueiros selvagens Os garotinhos de cueca Vamos lá, galera Vem pra cá, vocês A cavalaria é leve vindo aqui, tenta pegar a gente Vamos pra cima deles Como é que estão tão sedentos assim pra lutar, né? Por que não? Correu aqui a cavalaria deles, né? Óbvio Essa cavalaria aqui é tipo... É só pra pesquisar arqueira essa cavalaria ali, praticamente Porque ela é fraca Sempre que eles quiserem mandar contra a minha carruagem Isso aí Tá o Gouto, quer que o Félix estão vendo aqui no meio quase sem vida Vamos dar as boas vendas nele com muitas flechas no peito Um pouquinho de magia também, velho Se der Os dois ainda estão vivos Bom, como eu não consegui acertar o pé de Gork da outra vez Vou tentar acertar agora só pra machucar um pouquinho, né? Vamos jogar nessa unidade minha aqui mesmo que tá machucada já, não tem problema E aqui, vamos explodir a cabeça dessa galera aqui Aí, vamos mandar as carruagens pra ajudar nossos aliados Que estão sofrendo um pouquinho, tadinhos Os dois deles estão em marcha, então provavelmente nem vai precisar fazer nada Vamos dar uma olhada pra eles lutar Vai precisar perseguir muito, né? Vamos chegar ali, ó Descendo a colina A velocidade das rodas, velho Veloz e furioso Esse aqui tomou Esse aqui não, não é esse aqui não Esse aqui Eu esperava uma investida mais épica, mas tudo bem Eu não vou precisar perseguir porque eles estão em marcha Então, vamos encerrando Ok, o exército cheio aí do império derrotado Nem sabia que ele estava dentro de uma cidade, mas enfim Vamos ocupar aqui, então Severamente morto Nem mesmo a benção de todas as crenças do velho mundo Pode fazer frente a um exército superior Derrotou um voo com o maior severo Ganhamos um bônus de mais 3 em defesa de ataque corpo a corpo para todas as infantarias do exército Armadura do apostador Ranaldi, o deus do ladrão, esta capacidade dos jogadores Abençoa essa armadura e aqueles dispostos a se arriscarem Bom, só pra atualizar os senhores Durante a gravação aqui eu recebi uma ligação Do dentista que teoricamente iria arrancar o meu dente E aparentemente Eu tive que adiar, então Não vou tirar aí no dia que eu tinha falado pra vocês Então provavelmente vai ter vídeo normal aí Não se preocupem É chato ter que adiar né Porque eu quero que resolva logo Mas É sempre assim Se você não é um milionário Você é chutado de lado por qualquer desculpa Mas enfim Vamos seguir Gringor, já te mexi Musg já também Aqui eu tenho que recrutar as unidades que você perdeu Mais 2 ladrões tinhosos E o Azumbas está sem dinheiro pra nada agora Mas esse já estava sem né Que a gente estava Hummm Tá, acho que eu só vou passar o turno mais uma vez E encerrar porque o vídeo já estava de veras grande Bora lá Eu estou imaginando eu passando pro Gorbad a passagem do Orque Negro E ele fazendo os Reinos Fronteiriços voltarem Agora eu estou imaginando eu Os seguidores de Nagashi ainda estão vivos, velho Quer dizer... Mais ou menos, né? Se é que você entendeu Tá, as Mãos Sangrentes parece que estão indo para o alvo que eu pedi, né? De cara aqui azul Aí lá vem os vampiros chatonildos, que não desistem Vejo a hora de descer o fatiador neles, para eles parar de encher o saco A Bretônia fez confederação com os Cavaleiros da Chama Então agora o exército que a gente estava aqui, que estava em paz, está nas mãos da Bretônia E teremos que lutar contra ele Como a Bretônia tem visão dessa facção, não faço ideia Porque normalmente você precisa de visão para fazer confederação, né? Mas aparentemente a máquina consegue roubar a visão do jogador para fazer essas coisas Então tudo bem, né? O Veneno Negro acho que já parou de fazer exército, depois que perdeu todos, né? Mesmo com tudo isso de cidade que eles têm E eles estão perdendo bastante cidade Aqui o exército do Muguin e o Salvador Está indo para alguma das minhas pirâmides aí, que eu peguei Quase certo Achei que só faltava uma facção para enfrentar de Rei da Tuma, mas não Tem o Arcan ainda Todo mundo em cima do Javerheim ali E sem guarnição não sei como é que vocês vão atacar ainda Ah, tem ideia de guarnição Realmente uma guarnição assustadora Ok, bom gente, então eu vou encerrar essa parte por aqui Porque aparentemente pelo meu cronômetro que o vídeo já deu tempo, né? Acho que eu não estou errado, mas enfim Então se você gostou desse vídeo, deixe seu like aí embaixo Compartilhe o vídeo com os amigos Se inscreva no canal se você ainda não estiver inscrito Vejo vocês na próxima parte da KP do Grim, ver pele de ferro e tchau!